Olá, bom dia. Bom dia, senhora. Chegou muito cedo. Pois é, é que hoje é um dia especial. Antônio, pode nos deixar a sós, por favor? Claro que sim, com licença. Obrigada. Eu preciso que essa noite você faça o possível para o Miguel Narváez beber até não aguentar mais. Ele não vai querer beber. A mulher está de visita na ilha, eu acho que ele vai se comportar bem. Exatamente, porque a mulher dele está na ilha dourada, que eu quero que ele fique bêbado. Se você conseguir isso, vai levar uma ótima comissão. Extra. Você sabe muito bem que nenhum homem merece a nossa consideração, Raiza. Isso é verdade. Então, por que essa dúvida? Está bem. Eu faço isso por você e por essa comissão. Eu ainda não posso exigir o pagamento do Miguel. Preciso que ele deva mais do que valem as terras. E quando chegar o momento, vou preparar a lama onde a Lúcia vai ter que botar a boca e os dentes. Ela vai comer lama exatamente como fez comigo. E quando chegar a Lúcia vai ter que botar a boca e os dentes.